E a equipe Red Bull tem poucos dias para decidir sobre o futuro do Leon Lawson. E se isso não acontecer, o piloto estará livre para procurar outra equipe. É, mais ou menos o que aconteceu com o Oscar Piastre quando ele estava na equipe Alpine. A Alpine demorou para decidir se ia contratar ou não o Oscar Piastre e ele acabou fechando com a McLaren. De acordo com a mídia alemã, a Red Bull tem apenas 10 dias para decidir se vai exercer a opção de contratação do Leon Lawson para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Lawson, nesta semana, chegou até a testar o RB20 e o carro da Racebus lá no circuito de Mosa. Mas ainda não se sabe se ele ocupará um lugar na Racebus no lugar do Daniel Ricciardo ou no lugar do Sérgio Pérez na equipe Red Bull. E se a equipe Red Bull não decidir, Leon Lawson estará livre para ir para outra equipe. E já temos até a equipe que está aguardando isso. De acordo com o portal, a equipe Sauber está esperando para anunciar quem será o piloto que vai estar no lugar do Votri Bottas ou do Guanidou na próxima temporada. O que vai pilotar ao lado do Nico Huckenberg. O jornalista Roger Benoit acredita que a Sauber, que é propriedade da Audi, está esperando a equipe Red Bull decidir se vai ou não contratar o Leon Lawson. E se não contratar, a Sauber quer fazer a contratação do piloto. Bom, isso é ruim porque muitos portais estão dizendo que a Sauber também está querendo o Gabriel Bortoleto. Então, se a Red Bull não decidir contratar o Leon Lawson, se isso realmente for verdade, a Sauber poderá acabar ficando com o Leon Lawson e fechando a porta para o Bortoleto. Bom, então nos resta apenas aguardar e torcer para a equipe Red Bull contratar o Leon Lawson e a equipe Sauber contratar o Gabriel Bortoleto. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no Portafil. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri